Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanius Múltiplas Raças aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius Tsitsung, que obviamente pode se transformar em quaisquer raças presentes no mundo de Mortal Kombat, por conta das suas diversas aulas que ele devora todos os dias. E hoje vamos falar aqui, meus amigos, das espécies de Mortal Kombat, a gente tá fazendo uma apanhada aí de toda a história, e tem muito conteúdo pra poder trazer pra vocês, e a gente tá dividindo isso aí em diversos vídeos. E hoje a gente vai trazer aqui algumas das raças presentes nesse universo aí, entendeu? A gente não vai trazer todas de uma vez, porque são muitas, então a gente vai quebrar em vários vídeos pra gente poder comentar cada uma delas aqui, mas de uma forma bem sucinta também, pra não ficar bem extenso o vídeo. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius das Múltiplas Raças, comece falando aí da primeira raça que a gente vai mencionar aqui hoje, que é uma bastante conhecida pelo nosso querido público aí, cara. Sem dúvida nenhuma, é a primeira raça que é apresentada provavelmente como raça distinta dentro do Mortal Kombat, que é a raça do Shokan. No primeiro Mortal Kombat, quem lembra, logo na abertura ali você tinha aquela imagem, né, Goro Lives. Goro Lives, siga lá o canal, ó. O canal dele é Goro dos Shokans, sigam lá. Porque ele era descendente de uma raça que era meio humano, meio dragão. Então esses são os Shokans, são criaturas que ocupam, né, porções subterrâneas de Outworld. E eles chegam a medir aí por volta de dois metros e meio de altura, cara. É muito Goro, tá ligado? Exatamente, a gente teve um vislumbre, principalmente nas HQs aí, do tamanho do exército dos Shokans, nas HQs do Mortal Kombat X mais especificamente aí, e a gente viu a dimensão do poder deles, né, cara. A gente tem, desde o Goro ali, que é bruto, que é grande, que é muito forte, porque a gente tem diferentes tipos ali, mano. A gente tem os Shokans da linhagem de dragão, que no caso é a Shiva e o Goro aí, que eles têm aquelas pintas nas costas e tudo mais. E a gente também tem a linhagem dos tigres, que é no caso o Quintaro aí, que todo mundo já sabe muito bem, que tem aquelas listras, estilo de tigre mesmo, que a gente conhece. E durante essa batalha que eles travam lá em Outworld, né, quando eles estão enfrentando o Kotal Kahn, meu amigo, a gente vê desde os Shokans miudinhos ali, né, inclusive alguns muito maiores do que o próprio Goro, que já é bruto e muito forte, até uns gigantes que eles têm dentro do exército deles ali. Alanios é força bruta pra caramba, mano! Só pra contextualizar, os miudinhos são esses de dois metros e meio. Exato. Imagina os grandes. E todos eles, basicamente, possuem seus quatro braços, né, como é característico da raça, e cada mão deles tem três dedos. E por que o Shao Kahn tem um apreço tão grande aí pela raça dos Shokans, né? Na verdade, o apreço vem exatamente porque o Goro foi o campeão do torneio do Mortal Kombat por muito tempo. Exatamente. Aí acabou se tornando a raça favorita do Shao Kahn, vamos dizer assim, né, meus amigos? E a próxima raça que a gente vai comentar aqui, meus amigos, vocês a conhecem também muito bem, porque tem um personagem aí que todo mundo tá doido que volta no Mortal Kombat 11, que são os nossos queridos Saurians. E quando a gente fala em Saurians, a gente lembra de quem? Do nosso querido Ninja Verde Reptile, né, Alanios? Pois é, o que foi reduzido aí a lacaio de lacaio. O cara não serve nem pra capanga, ele é capanga do capanga do sub-capanga. Infelizmente, o Reptile, quando ele aparece, ele aparece com um boss secreto e tal, todo, né, cheio de segredo ali, pra depois ser rebaixado ali, não tinha nem papel. Desde o filme, a gente tem uma certa confusão, que os caras nem no filme da década de 90 conseguiam retratar direito o que eles queriam do Reptile. O Reptile virou de um Ninja Verde, é um calanguinho. E a gente vem trazer aí essa história a respeito dos saurianos que são originários da Terra, né? Então, momento, teoria da conspiração aqui, reptilianos que eram da Terra e que pretendem voltar um dia, né, Kai? É dito ali que eles são uma raça reptiliana bem antiga, entendeu? Que vem desde a era dos dinossauros ali. Olha aí, rapaz. Daqui a pouco abre um portal aqui no nosso mundo, de um outro mundo aí, de uma outra dimensão. Aí sai um tanto de reptiliano aqui atrás da gente. Vocês vão ver o negócio. Eles são sobreviventes, né, de uma batalha que houve, né, entre deuses. E eles conseguiram escapar através de um portal para o reino de Isaterra. Essa batalha, se eu não me engano, foi a batalha entre o Shinnok e o Hyren, será, Kai? Exatamente, cara. Foi essa batalha aí mesmo que foi dito na história do Mortal Kombat que aconteceu, que acabou dizimando a raça deles e fazendo os poucos sobreviventes que restaram, no caso o Reptile ali, e o Chameleon, que foi descoberto um pouco depois, fugir dali e ir pra Isaterra. E depois essa terra foi conquistada pelo nosso querido boss Shao Kahn aí, né, cara, que conquista Deus e todo mundo. Aí eles acabaram se tornando parte de Outworld depois disso, né? Isaterra deixou de existir. O que a gente conseguiu encontrar também, né, foi que no início era dito que o Reptile, ele era o único sobrevivente, né? No entanto, depois apareceu aí o Chameleon e tudo mais. Ao que parece a Chameleon fêmea, né? Aquela que se transforma nas ninjas, que tem conhecimento aí do destino da raça deles, né? O que realmente aconteceu. E seguindo com a nossa lista aqui, a gente vai trazer os Baracas, digo, os Tarkatans. É tudo Baraca, não adianta. É, é tudo Baracas. E os Tarkatans, eles são uma raça interessante, eles são híbridos de demônios e alguma raça mortal ali. Eles são mutantes nômades, então, o que é um mutante nômade? Você imagina os X-Men, só que a escola deles não fica em um lugar só, vai ficar sempre mudando de lugar. Então, isso seria mutantes nômades. Então, Baracas são desses daí, não tem um lugar fixo, não tem endereço. E eles são hordas extremamente sanguinárias, né? Um grupo selvagem que adora sair na porrada. Exatamente, cara. A gente sabe muito bem, durante todas as histórias que a gente viu do Mortal Kombat e todos os jogos, na verdade, que os Tarkatans, eles são realmente um tipo de raça que adora guerrear, que adora batalhar. Eles são muito selvagens, eles são sedentos por sangue. E o primeiro que a gente conhece aí é o Baraca, né? E a gente sabe também muito bem que uma das grandes motivações dos Tarkatans é guerrear ao lado de um líder que eles consideram forte, entendeu? Então, aí nós temos o exemplo do Shao Kahn, que foi um líder extremamente forte, que eles seguiram aí por diversos anos. Inclusive, o reino natal deles aí, que a gente não faz ideia de qual seja, entendeu? De acordo com as nossas pesquisas aqui, é dito que é um reino desconhecido aí. E o próprio Shao Kahn conquistou há muito tempo atrás aí, ninguém sabe. E os Tarkatans passaram a ser conhecidos aí como uma raça de Outworld. Faz tanto tempo que já ficou integrado, né? Não tem como separar mais. Com relação ao porte físico deles, acho que a gente nem precisa falar, né, gente? Aqueles bichos feios pra caramba, cheios de dente pontudo ali, com aquelas garras enormes nos braços, aqueles facão que servem poder retalhar as vítimas deles. E a gente tem um grande vislumbre disso no Mortal Kombat 11, porque é o Baraca como o cérebro da pessoa. Que referência. É, questão do bom lá, que faz a gente ficar com fome. Referência linda, é. Parece que tá comendo um mousse. E por último, e não menos importante aqui, meu querido Alanius, nós temos que falar aí também dos Centaurians, que a gente acabou mencionando lá quando a gente tava falando sobre os Shokans, que são a raça que seria, digamos, a contraparte dos Shokans, porque eles são inimigos naturais, cara. É dito isso na história, entendeu? Diferente dos Shokans, que são uma mistura ali de dragão com humanoides, ou então aquela linhagem dos Chigas lá, que é o caso do Quintaro, os Centauros, cara, eles são uma espécie de humanoides misturados ali com cavalos, cara, que fazem eles se tornarem os famosos Centauros, da mitologia mesmo. Como a gente sabe aí, de acordo com os jogos, boa parte dos exércitos de extermínio do Shao Kahn eram compostos pelos Centaurians, né? Pelo menos na linha temporal original, só que na linha temporal nova, que começou no Mortal Kombat 9 aí, as coisas foram um pouquinho diferentes, né, Lannis? Uma coisa que a gente pode ver é que nessa nova linha do tempo, né, começada ali no Mortal Kombat 9, o Mortar não teve o mesmo destaque, né, que ele teve nas versões anteriores ali, na linha do tempo anterior. Inclusive, num momento ali que a gente percebe que lá no plano de fundo, né, ele é derrotado pelo Hyden ali, que dá um Superman de cima pra baixo e game over pro Mortar ali. Não teve nem tempo de lutar. Exatamente, cara. Então, assim, a participação dos Centaurians no Mortal Kombat 9, no começo dessa linha temporal nova, foi bastante reduzida. A gente teve muito mais destaque aí pro Shao Kahn, entendeu? Que a gente teve essa morte precoce do Mortar, que teve muito mais destaque na linha temporal antiga. O cara era o sub-boss do Mortal Kombat 3, do Mortal Kombat Ultimate, que era difícil pra caramba de vencer, inclusive. Às vezes dava mais medo até que o Shao Kahn. Exatamente, cara. E eles acabaram ficando bastante apagados aí nessa linha temporal do Mortal Kombat 9. E tem um outro detalhe bastante interessante que vale a pena a gente comentar aqui, que na verdade é um detalhe bem zoado. Ele é interessante, mas ao mesmo tempo é zoado. Porque foi dito, no Mortal Kombat Armageddon, a gente tem todos os personagens ali, inclusive o Motaro, só que ele só está com duas pernas, meus amigos. E tem uma justificativa pra isso ter acontecido aí, que é o que a Lannis... Os Shao Kahn, os caras da porrada, resolveu fazer um feitiço. Lançar uma maldição em cima dos Centauros ali, e aí eles acabaram virando Minotauros. Exatamente. Então, essa é a explicação do porquê que o Motaro aparece só com duas perninhas no Mortal Kombat Armageddon, cara. É vergonhoso. Tanta gente pra fazer feitiço. É o Quan Chi, sabe? Foi o Quan Chi. Pois é, meus amigos. E com essa informação zoada, a gente vai ficando por aqui. Esperando que vocês tenham gostado aí desse videozinho, trazendo aqui algumas curiosidades sobre essas espécies que compõem o universo do Mortal Kombat aqui. Esse foi só o primeiro vídeo, a gente tem outras espécies pra poder comentar. E agora a gente passa a palavra pra vocês, queridos espectadores que estão assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam disso que a gente comentou aqui? Se vocês têm alguma coisa pra poder complementar com relação a isso também, que isso é bem importante. É bem legal ver esses comentários com vocês e opiniões também. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou seu doze molhado, um pouquinho esquerda e direita de cantão de vocês. Até mais. E... Vamos!